Graça e paz, até hoje zombadores zombaram de ti, você começou a fazer algo para o Senhor, algo que ninguém queria fazer, que aos olhos de muitos parecia impossível, mas se levantaram pessoas zombando, zombando do que você está fazendo, zombando da tua família, zombando até do teu jeito de falar para ver se te entristece para que você pare com esta obra que você está fazendo, mas Deus está vindo tudo isso, e o Senhor é um Deus justo e fiel, por isso o Senhor está acrescentando forças aí para você, o Senhor está te dando ânimo, força e alegria em continuar com esta obra que você está fazendo, que alegra o coração de Deus. Esta obra que você está fazendo, Labassurianda Remyandasnai, tem mudado vidas, tem transformado vidas, tem levantado aquele, aquela que está caído, caída, por isso a fúria do inimigo, e por isso o inimigo usa essas pessoas para querer te desanimar e para querer te deixar envergonhado e envergonhada, mas quem ficará envergonhado e envergonhada é o inimigo que te afronta, Labassurianda Remyandasnai. Assim aconteceu com Neemias, Neemias ele foi para Jerusalém, ele era copeiro do rei, ele foi com a bênção e autorização do rei, para Jerusalém, para a reconstrução dos muros e das portas que haviam sido queimadas a fogo. Aos olhos de muitos, aquela obra era impossível, mas quando Neemias se dispôs a fazer aquela obra, Labassurianda Remyandasnai, Deus então levantou outras pessoas que estavam completamente desanimadas e sem esperança. Mas quando Neemias começou a reconstrução dos muros, Deus então levantou e encheu de ânimo pessoas que não tinham esperança para mais nada. E eles começaram a trabalhar junto com Neemias na reconstrução dos muros. Eram quatro mil quilômetros, quatro mil metros, perdão, de muros, quatro quilômetros. Então, esse muro era muito grande, mas Neemias se dispôs e quando ele fez isso, pessoas que estavam olhando ao redor, olhando o que ele estava fazendo, ficaram irados. Mas eles riam de gargalhada e eles falavam, o que fazem esses fracos judeus? Vindo uma raposa vai derrubar todos esses muros? Mas Neemias não olhou para isso, animou o povo e continuou trabalhando. E Deus deu graça para Neemias e para todo o povo que estava junto com ele. E quando chegou na metade do muro, Oh, Uricam, Talamaias, aleluias! Quando chegou na metade do muro, então aqueles zombadores, eles já não estavam zombando mais, eles estavam irados. Eles queriam até acabar com a vida de Neemias. Eles estavam tramando. Então, eles mandavam cartas, mentindo tudo sobre Neemias. E Neemias falava assim, não, isso daqui está errado. Não está nada certo o que está escrito aqui. E eles queriam então que Neemias parasse a obra para ir ter com eles, porque eles haviam feito armadilhas para acabar com a vida de Neemias. Mas Neemias falou, não, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. E ele continuou fazendo a obra do Senhor. Aleluias! E Deus deu tanta graça. Quando eles estavam reconstruindo os muros, muitos, a maioria, eles tinham que trabalhar com uma mão, com uma espada, com uma mão, com a arma, segurando a arma e a outra mão com um instrumento de trabalho. E muitas vezes eles trabalhavam sem dormir, porque eles não podiam baixar guarda. Eles tinham que estar vigilantes o tempo todo, porque o inimigo queria, de qualquer jeito, paralisar a reconstrução dos muros. Mas Deus deu graça. E operou um grande milagre. Que em 52 dias, menos de dois meses, eles finalizaram a reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém. São 12 portas. Deus deu graça. Aleluia! Quando os muros já estavam erguidos, e então Jerusalém, aleluias, estava já com as suas portas reparadas, labassúrias. Sabe o que aconteceu? O inimigo que estava zombando, e que estava tramando, tentando até acabar com a vida de Neemias, ele foi parar lá em Jerusalém. E ainda mais, fizeram parentesco com o sacerdote, e eles tiraram então, o local onde guardavam os mantimentos dos levitas, e estavam morando lá. Quando Neemias soube disso, porque ele tinha voltado para o cargo dele de copeiro, ele voltou, e ele tirou tudo, colocou tudo na rua, os móveis daquele, que era zombador, que ele tinha um coração mal. aquele que zomba de ti, que zombou de ti, agora está querendo fazer até parentesco, para estar perto, está querendo usufruir das tuas bênçãos, da tua conquista. Mas Deus não vai deixar. Deus não deixará. Deus não deixará. Quando começou a pandemia, eu comecei a lecionar na rua. Eu estava com medo também. Todos estavam com medo. E eu não sou super mulher. Eu também estava com medo, mas eu tinha que fazer alguma coisa. porque as crianças foram os mais afetados. Não podiam ir para o colégio, não tinha atividade nenhuma para eles. E nem na igreja, nem no colégio, nem na escola, em lugar nenhum. E todos isolados. Então, eu fui para a rua, e eu saía de casa em casa, chamando onde tinha criança, onde eu sabia. Um ia me falando do outro, porque eu era nova aqui também. E eu ia de casa em casa, gritando vestida de boneca. Até hoje eu faço isso. Vai fazer quatro anos. E assim, daí eu comecei a lecionar na frente do bazar. Só que, se levantaram zombadores. E esses zombadores, eles não queriam fazer. Estava todo mundo escondido. Claro que tinha um povo que estava com medo. mas quando eles viram que eu estava trabalhando ali, então eles se animaram também. Igual com o Neemias. Quando o povo viu que Neemias estava trabalhando, eles se animaram, e eles se levantaram para ajudar. Então, teve o pessoal que via que eu estava trabalhando na rua, eu postava, eu mandava para eles. porque eu sabia que eles tinham um departamento infantil, que eles têm ministério. Eram meus amigos, muitos dos meus amigos. Eu mandava e Deus foi levantando eles. Mas, tinha os zombadores. Tinha os zombadores, que não acreditava, que zombava. mas depois foram ficando com raiva, quando viam que eu não desistia, que eu não parava. Para você ter uma ideia, agora vai fazer quatro anos que estou lecionando aqui na rua e fazendo missões aqui. Eu não tenho cargo de missão, nunca fui consagrada missionária. mas, por Deus, eu fui consagrada missionária. Aleluias! E aí, amados, eu não parei. Antes de ontem, segunda-feira, foi o terceiro dia que eu encontrei obra das trevas, na frente do bazar. Duas vezes para fora do portão, e essa última foi para dentro do portão. Então, assim, o inimigo está furioso. Ele está furioso com essa obra. Mas, nós continuamos aqui, porque a nossa força não vem de nós. A nossa força vem de um Deus que faz milagres. E ele é dono dessa obra. Então, assim como Deus era com Neemias, Deus é contigo aí. Deus está contigo. Não tenha medo. Continue fazendo. a obra que Deus colocou em suas mãos para você fazer. Você orou, você chorou, e agora você está trabalhando. Está pensando em desistir? Não desista, não. É isso que o inimigo quer. Ele quer que você desista para ocupar até o teu lugar. mas não desista, mas não desista, porque Deus te dará graça para você finalizar esta obra. Assim como o Senhor deu graça para Neemias, para ele finalizar os muros de Jerusalém. E Deus deu tanta graça para Neemias e também providenciou e providenciou tudo que ele precisava. O Senhor também te dará graça e providenciará tudo que você precisa para finalizar esta obra. Para que o nome do Senhor seja glorificado aí nesta obra e na tua vida e na tua família também. em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai, toca agora, Senhor, no meu irmão, na minha irmã, Senhor. Quem sabe, Pai, estão sendo zombados, Pai, caluniados, Deus. Ah, Deus, quantas armadilhas o inimigo fez, quantas armadilhas o inimigo faz, Deus, para os teus filhos, Deus, mas que o Senhor tem livrado, o Senhor tem guardado. Senhor, dá graça para o teu filho, para a tua filha continuar, Senhor, esta obra. Providencia, Pai, tudo aquilo que os teus filhos precisam, Deus, para finalizar, Senhor, esta obra, Pai, para que teu nome seja louvado e engrandecido, Senhor. Em nome de Jesus, Papai. Deus querido e santo, Deus poderoso, quantos, Pai, se levantam, Pai, contra a nossa vida, Deus, por fazermos, Senhor, a tua obra, Deus, por fazermos a tua vontade, Pai, por queremos fazer o melhor para ti, Senhor. Muitos, Senhor, às vezes, até aqueles que precisam cuidar de nós, Pai, se levantam contra nós, Pai. ó Deus de misericórdia, entra com tua providência, Senhor, entra com tua providência, Senhor, coloca as tuas mãos santas e poderosas, Pai, assim como o Senhor abençoou Neemias, Pai, abençoa também a nossa vida, Senhor, abençoa a nossa vida, abençoa o trabalho das nossas mãos, Senhor. E que todos aqueles, Pai, que se levantaram, Pai, para querer paralisar, Senhor, esta obra, para querer, Senhor, envergonhar os teus servos, Pai, que fiquem envergonhados e confundidos a uma, todos aqueles que têm se levantado, Senhor, contra o teu povo, Pai, que têm feito a tua obra com amor, com zelo, Senhor, e muitas vezes até sem condições, Pai. Meu Deus e meu Pai, abençoa teus filhos, Pai, que estão aqui, Pai, e que todos aqueles, Pai, que têm levantado a língua mentirosa, Pai, que têm, Senhor, falado, chamado, Senhor, até o trabalho, a obra, Senhor, que nós fazemos de favelas, Senhor, quanto muitas vezes, Senhor, não temos força, Pai, mas nós estamos ali, Pai, para honrar o teu nome, Senhor. Ah, Deus, querido e santo, tei calamante, orai, arremiandas, mais, Senhor. Meu Deus e meu Pai, queima toda a língua mentirosa contra a nossa vida, contra a nossa casa, a nossa família, e contra o nosso trabalho, Senhor, em nome de Jesus, Pai, dá vitória, Pai, para os teus filhos, cobre cada um de nós, Senhor Jesus, com teu sangue, que foi vertido lá na cruz, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, deixe seu like no vídeo, tá? Se gostou, curta, comente, deixa um pedido de oração, um comentário, e compartilhe aí com alguém também, se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho, para que quando eu postar algum vídeo novo, o YouTube te notifique, tá bom? Então, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te ilumine, e te livre de todo perigo, e de todo mal, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.